Fala pessoal, tá começando mais um vídeo no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, roda a vinheta e bora pro vídeo E mano, ficou de trazer um vídeo pra vocês, que foi um vídeo engraçado, que voltaram aí Se vocês forem lá na comunidade do canal, eu coloquei umas opções de vídeo, né, pra ver se as pessoas escolheram aí E escolheram pessoal, eu tive vários votos de que era pra colocar engraçado, um vídeo engraçado Eu coloquei três opções de vídeo, que parece que foi comédia, vídeo engraçado e free file, foi um vídeo de free file Só que comédia e engraçado é a mesma coisa, mas não tem nada não E aí o povo voltou pra eu fazer um vídeo engraçado, e hoje eu tô com um vídeo aí, não é assim, engraçado, mas é engraçado Não é engraçado, mas é engraçado É, mas é isso aí, e vai ser esse vídeo que eu vou trazer hoje pra vocês Lembrando que eu tô sem conteúdo pessoal, eu vou ter que procurar alguns conteúdos aí pra mim Porque tô sem conteúdo, os conteúdos que era pra cumprir assim, eu já cumpri metade e tal E lembrando que vai ter o próximo vídeo, eu quero fazer um vídeo dos pedidos dos inscritos, né Que como você já sabe, eu tô cumprindo o pedido que os inscritos fazem Tipo, vocês mandam uma mensagem pra mim no Instagram, lá no direct, falando o vídeo que você quer que eu faça E eu vou lá e faço o vídeo, tem vezes que as pessoas pedem desafio É assim, né, a gente tá aqui pra cumprir o que os inscritos pedem E aí eu faço, né, faço Se for pra, se for os inscritos que tá pedindo, é lógico que tem que fazer, hein Porque é os inscritos, né pessoal E o inscrito é importante pra pessoa E esse vai ser o vídeo de hoje, não vai ser um vídeo tão engraçado assim, né Que eu, não sei Eu achei umas imagens, eu peguei umas imagens da internet e achei umas imagens engraçadas Eu não sei se vocês vão achar imagens engraçadas também Cada quem vai pro seu gosto, né Mas eu vou fazer esse vídeo hoje pra vocês, espero que gostem, bora lá E mano, pra quem sabe, né, eu tô fazendo um live stream na AnimoTV E... é... Várias pessoas já sabem, mas tem gente que nem sabe ainda Porque faz poucos dias que eu fui chamado pra fazer vídeo na AnimoTV Então, eu tô fazendo um live stream na AnimoTV de gameplay E eu tô lá, é... tendo apoio, né, da Vice Jogos, né Que é um canal aí de jogos, vlogs e tal E aí, é... eu vou gravar um X1, não sei se é hoje, não sei se é amanhã Que vai ter aí com nós aí, de uma guilda que vai correr aí com... com nós, com a galera aí do... do canal Da Vice Jogos E aí, eu tô... eu vou gravar uma live hoje Se vocês puderem passar lá pra dar uma ajuda, eu vou deixar o... o link aqui, né, pra vocês tá indo lá E me seguindo na AnimoTV pra tá dando uma ajuda aí Mas é isso aí, nós vamos começar o vídeo Eu tava pensando aqui, né, rapaz Puta que pariu, que vídeo eu vou trazer pros inscritos E eu pensei nesse vídeo, que nem eu falei, que eu vou trazer um vídeo engraçado Então, vamos começar E pessoal, eu achei uma imagem de dois cachorros aí na internet, né Que parece... parece estar com dois assaltantes, né E na legenda aí da imagem tá... passa o biscoito, ninguém se machuca, o negócio assim E eu achei engraçado, pessoal Eu resolvi trazer essa imagem no canal E eu achei engraçado E como vocês sabem, pra algumas pessoas, né, que me acompanharam um tempão Sabe que eu sou engraçado, eu rio de tudo Então... Eu já sabia E mano, a segunda imagem que a gente vai ver aí, pessoal É dois cachorros, né Que... e tá a legenda aí que é... Cachorro de outros países e cachorro do Brasil E cachorro dos outros países Tá mostrando aí, tá na sua área de lazer, tá normal Enquanto cachorro do Brasil Tá lá com uma lupa, pessoal Uma mochila, né, parecendo aqueles escoteiros Parecendo que vai escalar o Monte Everest, pessoal Mas é isso aí É... Mas é assim mesmo, pessoal Tem gente que é giroso, né Quer andar na beca Enquanto outros tá aí Tá nem aí pra vida Ah, tá tudo bom pra mim Tá de boa e tal Então é assim O mundo, né, cheio de vira-volta Então vamos lá pra terceira imagem Essa daí não é muito engraçada, não Não achei muito engraçada, não Então vamos lá pra terceira, né É... imagem que a gente vai ver agora E a terceira imagem, mano Eu queria saber, né, se vocês tinham coragem de tomar um café, uma água ou um suco, né Nessa... nessa xícara aí Olha aí essa imagem É... pessoal, eu não tinha coragem não Imagina aí, você tá no lugar E aí você resolve tomar um chá, um café e tal E... nessa xícara aí, como vocês vêem, é um... é um focinho, né, de um pouco E aí tá chamando a pessoa de quê? De pouco, pessoal E aí eu tenho coragem de tomar um... um negócio aí E aí, já pensou? A pessoa chega lá e pensa Mano, isso é pouco, mano Olha na xícara onde você tá tomando um chá E aí fica meio chato Mas é engraçado, eu achei engraçado E mano, a quarta imagem que a gente vai ver é... é um pouco realista É... melhor falando Tem pessoas que tiram a foto, né Tira mais... mais de cem fotos Cachorro velho aqui na rua Tira mais de cem fotos Edita dez E não posta nenhuma, pessoal Tem esse tipo de pessoa, né Ah, eu vou tirar cem fotos aqui Aí tira cem fotos Exclui noventa E edita dez Bom, vamos dizer que... edita dez E quando chega na hora de postar Não tem coragem de postar nenhuma Mas tem pessoas que não É... tira cem fotos No meio dessas fotos É... uma fica boa, né Aí já fala logo Essa vai direto pro perfil Então, olha aí E existe aquelas pessoas inseparáveis, né, pessoal Assim... é... não... não desgruda a pessoa e tal Então, vamos ver Onde esse gato tá Será que isso é lugar do cara ficar? Assim... é... se eu fosse esse gato aí, mano Eu não tinha coragem não de ir pro banheiro Que esse cara aí, mano O cara tava aí fazendo as necessidades E o gato aí dentro da... da cueca dele E... e... eu achei essa imagem engraçada também Não é assim... ah, nossa, que engraçado Na verdade, esse vídeo não foi assim, tá O... pra... mas pra trazer o conteúdo pra vocês Assim, foi pra trazer o conteúdo pra vocês Mas também pra explicar a minha situação Agora, né, que... como eu falei pra vocês Eu tô no Animo E aí... vai ficar um... meio puxado Pra... pra... ficar postando vídeo no canal Mas eu vou postar vídeo no canal direto Não... não tem essa não Porque, assim... é... tem gente, né Que só foca em uma coisa só Deixa... várias coisas pra trás Pra focar em uma só E não, pessoal Eu vou focar mais no canal Eu... vou focar na Nimo TV também Mas eu vou focar... vou focar nos dois Melhor dizer Porque, assim... antes da Nimo Eu já tinha meu canal Meu canal esse daí E aí... é... o canal é... é... meu... meu divertimento, né E aí eu vou... eu vou continuar com os dois Mas, assim, não vai... só não vai dar pra tá postando vídeo Que nem eu postava É... quase... de dois em dois dias eu postava um vídeo Então não vai ser mais assim porque... é... como vocês veem agora Eu tô no Animo TV Mas eu vou postar vídeo no canal Então é isso Então, mano... esse vai ser o vídeo de hoje, né Eu vou ficar por aqui Eu vou colocar um vídeo pra fechar com chave de ouro aqui É... não se esquece de ir lá no meu Instagram Que tá passando aqui na tela É... falar o desafio que vocês querem que eu faça Se os vídeos, né E... é isso aí E... passa lá no canal Minha Mina Que tá passando aqui, ó Aqui, isso aí Tá passando aí Então, passa lá, dá uma ajuda lá E é isso aí É... esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Fique com o último vídeo aí Pra fechar com chave de ouro É nóis Fui Valeu, pessoal Fique com chave de ouro Fique com chave de ouro Fique com chave de ouro